Olá, meus amores, saudações, meu povo, sejam todos bem-vindos, eu sou Charles de Oxum e hoje o nosso vídeo, meu povo, a pedidos, há muitos pedidos aí, muitas mensagens que deixaram nos comentários hoje eu vou ensinar a fazer aqui alguma coisa para quebra de demanda, tá? Hoje eu vou dar dicas, eu vou ensinar alguns babadinhos aqui pra vocês pra vocês aprenderem como vocês quebram uma demanda, se estão mudando feitiço aí pra vocês se estão mandando macumba feia aí, então vamos aí fazer alguma coisa, eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão tirar essas demandas, como que vocês vão se limpar aí e quebrar, mandar aí pro universo pra que se transforme toda essa energia, pra que transmute essa energia negativa em energias positivas então a gente vai, tá aí se tiver que devolver pra pessoa, aí Exu que vai saber disso, Exu que vai tomar conta que a gente vai fazer o que tem que fazer e a gente coloca na mão de Exu, certo, meus amores? Então, desde já, sejam muito bem-vindos aqui se você estiver chegando nesse momento, aqui nesse vídeo, tá? Então se inscreva, peço que você se inscreva no canal, vou sentar aqui no chão, não repare as bagunças do varal, tá? Gente, você tá no chão pra gente fazer? Então você, meus amores, que tá chegando aqui agora no canal eu peço que se inscreva, tá? Deixa aí o seu joinha, ativa as notificações, ativa o sininho aí pra você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Que será postado aqui toda semana, tem vídeo novo então deixa o joinha, se inscreva, tá? Peço encarecidamente, pessoal, que vocês se inscrevam é muito importante mesmo pra mim que vocês se inscrevam, tá? E faça uma maratona aí nos vídeos tem muito vídeo bacana aqui no canal, não deixa de assistir, deixar seu like comentar, tá? O que você quer que eu grava aí nos próximos vídeos eu vou tomando nota e depois eu vou gravando aqui pra vocês, assim como eu estou gravando agora, tá, meus amores? Então vamos aqui, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos precisar, tá, gente? Primeiro, eu quero ensinar pra vocês um banho, tá? Então a gente vai fazer um banho pra quebra de demanda, tá bom? Vai ser um banho aqui que nós vamos, tá fazendo, eu vou fazer pra mim, né? Vou deixar pronto só que esse banho aqui tem um fundamento, tá? Qual é ele, né? Esse fundamento do banho ele não pode ser fervido, tá? Se você tiver a possibilidade de conseguir essas ervas que nós vamos utilizar se tiver a possibilidade de conseguir estas ervas frescas ok, maravilha, perfeito, tá? Agora se você não conseguir, no meu caso, que eu não achei elas frescas então eu tive que comprar elas, é, um pacotinho seca na casa de artigos religiosos, certo, pessoal? Então eu comprei um pacotinho de ervas seca na casa de artigos religiosos, que vocês podem achar, tá? É a quebra de demanda, tá? Vocês vão precisar de quebra de demanda vão precisar também de levante, tá? Vocês vão precisar de levante e vocês podem colocar também a loeira, tá? Pode colocar nesse banho a loeira também que vai ser muito bom, né? Vai ajudar bastante pra esse banho que nós vamos fazer pra quebra de demanda, tá, gente? Então esse banho você vai deixar ele de um dia para o outro, certo? No caso, eu vou fazer ele hoje então eu só vou tomar esse banho amanhã, tá? Então a gente vai fazer, vai precisar do banho uma bacia com água, tá? Água da torneira normal vai precisar dessas ervas, tá? Que eu mencionei aqui pra vocês e uma vela, tá? Uma vela branca, né? Que você vai colocar do lado do banho pra deixar esse banho ele ser energizado pra deixar, né? Que ele possa receber o axé se você tiver assentamento de ossã se você for de candomblé você pode deixar esse banho perto do assentamento de ossã com a vela acesa, né? Pra que ele possa ser ali magnetizado receber toda a energia o axé das ervas e pra que você possa ser despertado esse axé das ervas ali que você tá deixando então ele vai, se você tiver também como deixar ele recebendo os raios da lua, né? o sereno melhor ainda, tá? Você vai deixar, vai aumentar ainda mais a energia desse banho então você vai tomar esse banho do pescoço pra baixo tá? Então esse banho aí vai servir pra você tá quebrando o que tiver mandado aí pra você é... inveja, feitiço, macon ou o que tiver de energia negativa aí pra você vai quebrar todas essas demandas você vai tomar esse banho do pescoço pra baixo se você fizer uma quantidade você pode tomar ele duas vezes por exemplo, você toma eu vou fazer agora vou tomar amanhã depois de três dias eu tomo esse banho novamente entendeu? posso dividir ele em duas vezes primeira vez eu tomo amanhã depois de três dias eu tomo ele novamente, tá bom? então, e depois que você tomar o banho sempre acenda uma vela de anjo de guarda toma o banho acenda uma vela de anjo de guarda pode ser uma vela normal dessa daqui se quiser também acender a vela de sete dias aí você pode deixar durante todos esses dias a vela acesa tá pessoal? então esse pra você fazer o seu banho de quebra de demanda tá? depois eu vou preparar aqui pra vocês verem colocar as hernas dentro da bacia aqui tá? e depois que você pode usar pra você certo? você pode utilizar pra você esse daqui que eu vou ensinar agora que é um apadê tá? você vai colocar no pé do seu eixo do lado da firmeza do seu eixo do assentamento do seu eixo se você tiver assentamento então você vai fazer esse apadê e você vai entregar pro seu eixo tá? se você não tiver firmeza se você não tiver é... é... assentamento de eixo você pode, né? fazer e entregar né? esse apadê pra o eixo de sua confiança pode entregar pra seu trancarrua né? seu trancarrua é... que trabalha também nessa parte de quebra de demandas você pode entregar eu vou entregar aqui a seu trancarrua das almas que é meu eixo pode entregar pra ele também se você tiver fé se você acreditar sem problemas tá? mas você pode entregar pro seu eixo de confiança então nós vamos precisar de um alquidá vamos precisar de vela uma vela cebranca farinha de mandioca tá? cachaça azeite de dente e a gente vai precisar de três pedras de turmalina negra tá? que vocês como já até falei em alguns vídeos sobre cristais eu gosto muito de utilizar e a turmalina negra a gente sabe muito bem né? que ela absorve muitas energias negativas e ela vai ajudar bastante pra esse trabalho que eu vou fazer de quebra de demanda tá pessoal? então você vai por exemplo se você for fazer pra você você vai fazer o apadê mentalizando pedindo pra o eixo pra que quebre a demanda que mandou pra você o feitiço tal a macumba a magia que foi mandada pra você você vai mentalizar os pedidos pedindo que ele tire que ele quebre toda essa demanda que foi mandada pra você e se você for fazer pra outra pessoa você vai pegar fazer o apadê vai colocar o nome da pessoa dentro desse apadê pedindo pra que o eixo ele ajude essa pessoa e quebre essa demanda tá? que foi mandada pra pessoa e se a pessoa aceitar o banho também melhor ainda que vai fazer além do apadê do trabalho do eixo a pessoa ainda vai tomar esse banho de quebra de demanda tá pessoal? eu vou virar a câmera tá? que a gente vai fazer aqui e vocês vão acompanhar eu fazendo aqui vai ser eu com uma mão só vou tentar fazer tudo aqui com uma mão só e deixa o joinha tá pessoal? eu vou virar a câmera aqui vamos ver como que vai ficar vamos lá meu povo virar a câmera aqui tá? vamos aqui preparar aqui então o banho primeiro acende a vela tá? já começa a fazer o banho com a vela acesa não esquece disso tá gente? acende a velinha pegou e agora eu vou colocar a erva tá? não tem muito segredo tá gente? o segredo mesmo o fundamento desse banho é você não ferver ele ai meu Deus me dei a câmera é você não ferver esse banho tá? você não pode ferver ele tá? ele tem que ficar assim você vai colocar as ervas a erva vai ficar aí de molho aqui toda a bacia de um dia pro outro tá? e depois precisa colocar tudo tudo bem? depois dá pra você fazer outra vez e você vai deixar aqui ó tá? você vai colocar pode colocar é esse essa bacia com a vela acesa perto é perto de oçã se você tiver aí firmeza o assentamento de oçã tá? e você pode também se não tiver normal não tem problema você pode deixar reservada no cantinho recebendo aí o sereno da noite tá? você pode deixar recebendo o sereno da noite e você faz hoje e um outro dia você toma o banho que nem expliquei vocês podem dividir em duas vezes tá? esse banho você pode tomar amanhã por exemplo fez hoje toma amanhã daqui três dias você toma novamente tá? e sempre que você for tomar o banho depois que tomou o banho já vai lá e acende uma vela pra anjo de guarda tá pessoal? então esse é o banho pra quebra de demanda tá gente? é assim simples tá? mas é muito eficiente tá? se você tiver sentindo que tá recebendo investidas de feitiço de magia muita coisa negativa sente que tá em cima de demanda aí em cima de você então vai toma esse banho e depois faça essa oferenda vamos lá a oferenda aqui nós vamos tem nós temos aqui a farinha o dendê a cachaça as pedras a vela cigarro também ok a gente vai colocar a cachaça deixa eu abrir aqui coloca a cachaça gente esse azeite de dendê tá grossão ver se eu consigo tirar ele aqui olha só esse azeite tá grosso e mistura e já aqui você vai mentalizando tá pessoal você já vai pedindo aqui laro eixo laro eixo tranca a rua abra meus caminhos meu velho tive toda demanda que tiver em cima de mim toda demanda que tá sendo mandada feitiço sobre de macumbaria abra meus caminhos me traga muita xé dinheiro prosperidade sorte coisas boas pra minha vida você vai mentalizando tudo que você quer se tiver feitiço se tiver macumba se tiver magia tudo que tiver meu velho tira tira da minha vida quebra todas as demandas que foram mandadas pra mim e você deixa assim bem soltinho tá gente não vai deixar aquele negócio socado deixa a farofa bem soltinha olha só bem soltinha tem gente que faz da bacia depende da quantidade tá como eu tô fazendo aqui uma quantidade pouca cabe no alguidar então eu tô fazendo no alguidar depois pessoal fundamento aqui pra vocês vocês vão pegar tá se vocês estiverem fazendo pra vocês vocês vão pegar esse alguidar com esse apadê e vocês vão passar no corpo de vocês tá mentalizando que tá tirando toda quiumba toda magia tudo tá quebrando toda demanda então você vai pegar esse apadê aqui no alguidar mesmo e vai simbolizar passando no seu corpo tá da parte de cima pra baixo tá como se estivesse limpando passando e limpando feito isso você vai pegar as pedras as torvalinas negras tá e você vai passar em você também tá e você vai colocar em formato de triângulo em cima do apadê tá você vai fazer vai entregar assim também tá normal ou você pode colocar já em cima e passar junto com o apadê as pedras as torvalinas e o apadê passa no seu corpo como se estivesse limpando ok pessoal feito isso depois você vai entregar assim tem a vela a vela também você vai passar no seu corpo de cima pra baixo como se você estivesse limpando mentalizando que você tá quebrando toda demanda limpando tudo 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 que tiver de ruim em você que foi mandado pra você certo então feito isso aí sim você vai entregar pra Exu você vai acender cigarro certo você vai colocar lá nos pés do seu Exu na firmeza do seu Exu se não você pode entregar pra seu Tranca Rua seu Tranca Rua das Almas e peça pra ele quebrar toda demanda que tá sendo mandada pra você depois que quantos dias você vai deixar nos pés do seu Exu você pode deixar três dias também deixa três dias depois de três dias você pode despachar você pode entregar isso aqui você pode tirar do algo que dá entrega normal coloca numa sacolinha e depois leva a sacolinha e despeja numa avenida não joga sacola na rua não joga na natureza por favor gente pelo amor de Deus não faça isso você pode vai coloca na sacola e despeja num cantinho numa avenida numa estrada num pé de árvore num jardim pode fazer dessa forma se não tem aonde despachar não tem problema pode jogar no lixo porque a função dele já foi feita então você só tá despachando entregando de volta pra natureza tá meus amores então feito isso pessoal as pedras olha só quem chegou gente meu filhotinho todinho tá oi todinho oi meu amor olha aqui dá um oi aqui dá um oi pro pessoal curioso ele sai meu amor feito isso pessoal com o todinho aqui do meu lado você vai depois que você for entregar não entregue as pedras tá não despache as pedras você vai pegar as três pedras e você vai lavar ou você vai descarregar em um vaso de planta você pode deixar três dias também essas pedras em contato com a terra em um vaso de planta pode ser e você vai não não e você vai depois deixar em um local na sua casa para sua proteção tá que vai sugar todas as energias vai absorver as energias negativas tá meus amores então esse é o fundamento tá e vocês vão fazer esse processo vão fazer esse banho vão fazer essa entrega desse apadê tá e vocês com certeza tá vai tá quebrando toda demanda toda quesila tudo que é de negativo aí que foram mandado pra vocês vai ser quebrado tá povo e foi isso meus amores tá é o que eu nem lavei a lua que ainda vou lavar é vocês vão fazer tá o despacho desse material o restante das ervas do banho você também pode colocar em vaso de planta você pode despachar no jardim tá se não tiver também não tem problema colocar no lixo tá pessoal só não vai sujar a natureza com objetos de plástico ao que dá e coisa e tal tá porque a natureza é viva a natureza representa tudo isso que a gente cultua né então a gente tem que amar e respeitar a natureza tá meus amores espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram aí dessas dicas pra que vocês possam se defender tá de demandas quebrar as demandas que foram mandadas pra vocês se vocês gostaram deixa o joinha aí de vocês deixa o like comenta bastante compartilha aí com os irmãozinhos de Axé até o nosso próximo encontro beijo no coração de cada um de vocês Axé meu povo